E aí Então quem foi que tinha roubado minhas coisas? Ah, eu não sei É muita gente jogando, tem gringo que entra aí Tá ligado? Mas a gente tá se arrumando, pô Depois a gente coloca um aviso quando entrar essa matela Quem que tá digitando que tá com medo dos zumbis aí? Calma, pô Olha os corredores aí É o Arlen Calma, Arlen, calma, Arlen Vai dar tudo certo, eu acho Eu acho Calma, Arlen, tranquiliza ele aí Respira fundo Vocês vão pro shopping, isso mesmo, é isso mesmo Só me escuta aí, gente Que eu não sei o caminho de cabeça É só uma cuidado aí pra não morrer Pode pausar aí É, já passou Já passou da entrada, tá? A entrada era de baixo Pô, eu falei, né? Não, eu tô... Calma aí, mano Que só nós... O que que foi, Leandro? É muita coisa, cara Por isso que é foda Vixe Maria do céu Meu Deus do céu, velho Leandro, se tiver que... Não, isso que eu ia falar Se tiver que descer, desce, mano Essa aqui? Não se preocupem em entrar É, mas não se preocupem em entrar, não Não, mano Porque senão pode travar nós, esses bichos Travar vai morrer todo mundo Só de pouquinho De pouquinho? Meu Deus Sorte que o zumbi caiu, velho Meu Deus A gente vai ripar Calma, relaxe Falta duas horinhas, mano É, fica... Fica um pra mim Me... De mapa Fica onde está lá no mapa Um telando mapa, mano Que eu deixei o mapa aqui É zoado na live Vai lá Pode ir reto Você vai entrar lá na frente É, vai entrar onde? A próxima A próxima A sua esquerda Vai demorar Vai demorar Ah, aqui... Ah, tá Eu já achei o shopping gigante Bicho pra caramba Correndo, cara Entra lá Calma Meu Deus do céu, velho Esquerda Depois direita Beleza Vocês tinham feito uma base ali, né? Oi? Vocês não tinham feito uma base no shopping? Vai, acelera Brinca, não Esquerda Direita Direita Isso Próxima direita da passageira Tá já a avenida do shopping, já A gente não... É, a gente fez um refúgio, né? Vai estar um inferno ali, velho Tomara que não, velho Lembra? Uma horinha pra acabar o zumbi Tá, então Fechou Primeira direita Isso Do passageiro Sai daí, tio Caminhão é parruda Até Para, mas vai É, fio Abusão escolar Você é louco Busão escolar É preparado pra não acontecer Nada com os passageiros, velho É preparado até pro trânsito brasileiro Tem um desse aí, lá na oficina do estudante de Campinas O pro, o zumbi corre que horário? Da meia-noite a cinco Caraca, tá legal isso aí, hein? Perigo, velho Chegando a entrada, hein? É agora Meu amigo do céu Que deu essa ideia Ai meu Deus A gente vai morrer Tenta voltar, Marzuno E morremos Morremos Atira, atira da janela Atira da janela Vai, vinte minutos Eles para Vou morrer Vamos morrer, mano Não, o carro não parou Atira isso Atira, atira, atira Atira Ai, engasgou a arma Vai, tem um monte de neguinho Meu Deus Tenta atirar atrás Vai, vai dar, vai dar Meu Deus Vamos morrer todo mundo Acelera Atira, gente Meu Deus do céu Aqui só parece Para mim trancar As portas, velho Meu Deus Atrás, atrás Tenta dar ré Quebrar o vidro Não é melhor deslogar, não Deslogar? Vamos morrer, velho Arré, mano Pelo amor de Deus O meu jogo bugou, velho O meu jogo Vamos morrer, mano O jogo morrer, mano Eu não consigo atirar O jogo crashou, velho Eu não consigo atirar, velho Sair do veículo Nem ferrando Dormir Dormir Meu Deus Quem que tá conseguindo atirar? Quem que tá conseguindo atirar? Atira Atira, atira Atira, sem dó Atira na frente É Atira pra frente Meu Deus do céu Ele tá indo Vai, vai, mano A gente vai morrer, mano Vai, todo mundo morrer Vai, todo mundo morreu O caminhão tá parruda Segura, segura Que vai dar Eu acredito Vai dar sim Vai dar sim Meu Deus Vamos morrer Vamos morrer, mano Um ano Um ano e pouco Pra morrer assim Eu não consigo atirar, velho O jogo crashou Eu não vou nem voltar, mano Mas você tá aqui Você vai morrer Atira, atira isso Vai, atira Silenciador Quem que tá conseguindo atirar? Eu não consigo, velho Boa, 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 boa Vai Um assim Que maior adar O que fizeram aí, mano? Que cor, que cor Zumbi tão na nóia Boa, 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 boa Boa, boa, galera Boa, galera Boa, galera Acelera, acelera Acelera Atira, atira Acelera O carro não quer ligar Acelera, acredito Nossa, eu vi bem correndo Eu nunca vi isso na minha vida Vai lá Esse carro é barrudo, velho Leandro foi até pro chat Pra dar risada Na live, né? Porque eu caí Eu acredito, velho Não, tem cinco aqui do carro Foi Eu acredito, foi, mano Mas o carro morre Tá, mas vai dar Vai dar, vai dar O carro já era, velho Eu vou tentar descer Não, pera Deixa eu tentar ir mais pra frente Vai ser muito útil Pra mim Quem que fala isso Do nada Um cara falou Vai ser muito útil pra mim Eu não consigo atirar, mano Quem que tá conseguindo atirar? Abre a janela É o Platinum Não fala Que raiva Tá, tá na cal Não fala Pro Não aparece opção pra mim Eu tô focado Tô tentando me focar aqui, mano É, vai, atira Vai, vai Vai, vai Vai, vai O cara tá conseguindo atirar E não fala Quem que tinha É o Platinum Eu tenho que apertar a veia Tá tentando Mas o carro tá morrendo, velho É, o carro já era Mas é, se a gente conseguir sair pra um lugar Daí dá pra sair do carro Vai, caminhão Se fosse aqueles carrinhos já tava morto Tem muita gente, é Vai, Platinum Vai, confiamos em você Boa, boa Nossa, tem muito, velho É, eles tão Que isso, vulgou Tem muito Boa, porra Vai, acelera, acelera, acelera Vai, eu acredito Dá pra descer Desce, não dá pra descer, não Não dá pra ver É, não dá pra ver Eu não consigo atirar A arma tá Ela fica descarregada no mesmo momento Meu Deus, vão morrer Azedou o caldo da cana Mano, azedou Tem que destravar a arma Tem que destravar a arma Aperta o chip pra destravar a arma Eu sei, eu tô atirando aqui Quem que tá no fundo Pra trocar de lugar Que eu vou no fundo atirar também Que posição que você tá, Platinum Não tem como trocar de lugar Qual posição que você tá Ele vai tá matando, cara Vamos ter que matar sim Qual posição que você tá Fala, mano Você tem como posição Tá, deixa eu tentar O cara tá em choque É um jogo, velho Relaxa Ai, cortaram meu pescoço aqui, mano Sério? O carro não liga mais Vou morrer Vou morrer Vixe, morreu lá E se ele virar zumbi aqui dentro? Ah, não dá nada O jogo também O caminhão morreu Alguém vai ter que vir aqui Fazer a limpa, velho Já que vir com dois carros, mano Fazendo a bateção Eu vou dormir, mano Não consegui Alt F4, todo mundo Alt F4, mano O pra já queria dormir Eu já queria dormir Eu vou deslogar, hein Fodeu Mouse 2 que ele olha pra trás Meu, tem uns 3 mil aqui Dá sim, mouse 2 ele vê em volta do carro Não dá pra tirar pra frente, Marzolo, você? Não dá, o carro morreu Nossa, para Não liga mais Aí eu consigo atirar Agora Tocar arma na mão eu não consigo Será que é só pistola? Não, eu tava atirando com o Rick, Marzolo Ele tava brigando, não sei o que foi Com a 12 eu não consigo atirar E agora pra recuperar o Lula? E agora pra recuperar o Lula? Eu acho que eu fui Alguém foi mordido Fui eu não Fui eu não, mano Eu também não fui Alguém foi mordido Alguém foi mordido Hoje consegue nem comer, mano Tá foda, hein? Meu, ó Vou nascer, hein Eu vou nascer Nem tenta, cara Nem tenta Eu falei Aquela hora eu falei assim, pro Quem tá dando tiro? Eu Só com pistola Dá pra dar tiro Do caminhão Do busão Alguém tá sendo mordido, velho E fui eu morri Só do jogo Só do jogo Só do jogo Estou sendo mordido E foi assim que eu morri Vai aparecer aqui agora Pra iniciar o game E eu vou morrer Todo mundo indo pra faculdade Bateu a luz Todo mundo A gente só queria chegar na faculdade Tá ligado? É a realidade da sobrevivência A gente não conseguiu chegar na faculdade Olha aí, falaram assim O estudo Estuda que Pra ter uma vida melhor Mas que vida É agora, hein, gás Meu Deus, é agora É agora a hora da verdade Ai, meu Deus É agora a hora da verdade Já morri Já vai criar boneco Olha lá Olha lá Tô lá morrendo Vou deixar morrer Morrer Foi infeccionado Foi mordido Aconteceu de tudo Foram 16.600 zumbis Tá ligado Foram um ano e três meses Oito dias e sete horas E aí está, galera Esse é o fim do nosso herói Que sobreviveu Do caminhão? Oi? O herói nasceu dentro do caminhão ou fora? Dentro Morto já Morto Sem esperança Tentando chegar à faculdade A morte mais feia Do zumbod que eu já vi, mano Foi essa aí Igualzinho o jogo fala, mano Não há esperança de sobreviver Se entrega Se entrega, Marzur A gente vai vir buscar esses corpos Para enterrar eles Como os heróis Mas sim Tentando chegar Tentando chegar Tentando chegar A CIDADE NO BRASIL